Fala minha gente boa, olha só, antes de tentarmos enfrentar qualquer um, qualquer um dos nossos muitos problemas crônicos, assustadores e específicos aqui no Brasil, a gente tem que descobrir como é possível um país resolver qualquer problema se tantos de seus habitantes são tão intratavelmente, espantosamente, alucinadamente estúpidos. Sim, eu não estou dizendo isso como hipérbole, como exagero, como uma bravata, ou talvez até apenas por frustração não, tá? Eu apenas estou dizendo que esse país realmente pode ser empiricamente, verificavelmente burro demais para seguir adiante como uma nação viável. E olha, antes da gente tentar encarar de frente essa e muitas outras questões, vou pedir como mando manual, encarecidamente, para todos vocês se inscreverem nesse humilde canal desse simples palpiteiro que vos fala, e aí também sentarem o dedo no like, curtindo esse vídeo, compartilhar sem moderação nas redes de vocês, ativar as benditas notificações, o sininho, para poder vocês também receberem os nossos próximos conteúdos aqui do nosso canal. Fechou? Então vamos que vamos. Então, se como diz aquele famoso provérbio, que um país é tão bom quanto o seu povo, o que o futuro pode reservar para uma população tão absolutamente fanatizada, bestializada e idiotizada como a brasileira? Por acaso, ser adulto agora é vibrar, se ajoelhar e até chorar com a leitura de um ofício que confirmava a prisão do ministro do STF, presidente do TSE e xerife careca da capa preta, Alexandre de Moraes? Por acaso, ser superior agora é rezar no meio de uma rodovia federal para um pneu, centralizado num círculo da fé? E vem cá, ser maduro agora é comemorar igual um gol aos 45 do segundo tempo de uma final de Copa do Mundo contra a Argentina, a suposta confirmação de fraude que comprova que Bolsonaro na verdade venceu com 61% dos votos? Pessoal, foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Peraí! Beleza, beleza. Qual é a próxima? Que um ser humano pode andar na superfície do sol? Que porcos voam? Ou que o ex-ditador iraquiano sanguinário Saddam Hussein, na verdade, tá vivo e morando em Belém comandando de seu esconderijo a polícia do Pará? Meu, gente, isso é uma covardia, gente, esses caras estão todos comprados, pelo cara lá de Saddam Hussein. A barbárie bolsonarista que tomou o Brasil nas últimas semanas foi digna de um espetáculo circense com direito ao cadeirante caçador de petistas, O grande patriota caminhoneiro que entrou pra sempre no topo do Olimpo dos memes brasileiros, Prova! Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! 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 Beleza, se agarrar na frente de um caminhão em alta velocidade como protesto pela convocação do Daniel Alves pra Copa, aí beleza, beleza. Até aí seria até uma causa que justificasse, mas pelo Bolsonaro, amigão. Aí não, né? Me ajuda a te ajudar. E como promessa é dívida, muita gente acreditava tanto, mas tanto, na vitória do Bolsonaro que apostou até a própria dignidade pra demonstrar confiança na reeleição do mito. De permissão pro uso alheio do próprio Anos, a perda de carros de luxo e aviões particulares, um eleitor decidiu que caso o presidente Bolsonaro perdesse a eleição como perdeu, arrastaria as nádegas pelas ruas da cidade onde mora. Saca só. Se o Bolsonaro não ganhar as eleições, não permanecer na presidência da república, eu passaria em borrastar a minha bunda aqui em frente ao Barra da Maria até a saída do asfalto. O que presenciamos foi uma peça de teatro do absurdo. Um show de horrores que tomou de assalto as manchetes e se alastrou como uma praga nos nossos feeds, nas nossas redes sociais, dominando todas elas. Rir da tragédia alheia virou o nosso entretenimento coletivo nas últimas semanas. Foi literalmente, como nunca antes, rir pra não chorar. Mas como qualquer tragédia em praça pública, ou como qualquer grave acidente que está ali e para o trânsito, aquelas imagens gráficas e grotescas do acidente invariavelmente, mesmo que involuntariamente, vão atrair a atenção de espectadores curiosos ou de transeuntes desavisados passando por ali que simplesmente não conseguem resistir e parar pra dar aquela espiadinha naquela fatalidade exposta para todos. Só que mais cedo ou mais tarde, a certeza é que em algum momento, querendo ou não, a surpresa passará, os curiosos dispersarão e a vida voltará ao normal. E apenas aqueles envolvidos na tragédia em si terão que lidar com as sequelas no dia seguinte, enquanto a ampla maioria nem lembra, nem remotamente, do calvário pelo qual eles passaram. É a vida como ela é, simples assim. E vamos direto ao ponto, tá? Todos esses episódios são patéticos, inacreditáveis e nos forçam sim a nos beliscarmos pra ver se quem sabe todo esse delírio não passa mesmo de uma piada de mau gosto travestida de pesadelo. E esses episódios são sim a demonstração concreta, definitiva, de que essas pessoas não estão em erro. Porque é a partir da distinção feita pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, em seu ensaio de psicologia social, O Futuro de uma Ilusão, que se chega à conclusão que essas pessoas estão em ilusão. Pois a ilusão é sempre a projeção do próprio desejo. Que o erro está no campo objetivo e assim pode ser demonstrado. E o desejo, nesse caso, é de que as mil e uma teorias conspiratórias e a enchente de fake news que boiam naquela superfície da esgotosfera bolsonarista e que são replicadas, propagadas e confirmadas por todos aqueles militantes travestidos de influenciadores, formadores de opinião, assim ditam a linha oficial pra que essa bolha tóxica deva se pautar do que seria, de fato, a verdade irrefutável. Irrefutável. E olha, eu dou um exemplo. Eu acho que todo mundo aqui viu aquelas imagens logo após a derrota do Bolsonaro de grandes patriotas catarinenses em São Miguel do Oeste, protestando o resultado do segundo turno em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que é a base do exército local, apenas demonstrando todo o amor visceral, a reverência que eles têm pela nossa bandeira. Estranho esse Eu acho, sinceramente, que o mais certo, no caso deles, o mais certo seria eles terem cantado Logo depois disso, veio a influenciadora bolsonarista bárbara do Tia Atualizei ao Twitter pra tranquilizar, tranquilizar todos nós que o que estávamos vendo não era o que estávamos vendo. Abre aspas. Agora eu tenho que vir aqui explicar pra especialista de nazismo que o juramento à bandeira é uma das cerimônias mais lindas da formação militar. Mas pra quem vê fascismo imaginar em tudo, querer ver nazismo pra alimentar as próprias narrativas é esperado. A embaixada alemã e todas as organizações judaicas vieram a público e, inconformados com toda a razão, veementemente condenaram o episódio. Eu acho, só acho, tá? Não precisa concordar comigo, se for pedir muito. que eles tendem a conhecer a chaga do nazismo e seus símbolos nefastos melhor do que qualquer um de nós poderíamos conhecer durante toda a nossa vida. Certo? Os líderes do protesto minimizaram e nos garantiram que só estavam lá mesmo era para fazer o seu juramento à nossa bandeira pátria e que qualquer relação com a saudação nazista do Sieg Heil não passava de uma mera coincidência. Um acaso, infeliz. Nada pra olhar aqui, circulando, circulando. Mas, como a gente sabe, foi exatamente indo de acaso infeliz em acaso infeliz que o nazismo entupiu as câmaras de gás. Olha, pra tentar botar a bola no chão, tá? E dar nome aos bois sobre o que a gente acabou de ver eu vou me socorrer no menos educado dos nossos ministros da educação Abraham Weintraub. Direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco. Orelha de porco. Pé de porco. Focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? E é nesse contexto que há um fenômeno inédito que é a produção de dissonância cognitiva coletiva deliberada por meio das facilidades oferecidas pelo universo digital e pelas redes sociais. No enferrujado circuito interno da midiosfera bolsonarista milhões de pessoas são aprisionadas como moscas indefesas agarradas numa teia de aranha ideológica e que passam a viver imobilizadas numa realidade paralela. A mais recente do bolsonarismo foi a tese amplamente divulgada inventando que o nosso próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, estaria doente, internado e no bico do corvo, no leito da morte. Lula nessa altura já está em Brasília compondo o seu futuro governo quando surge a notícia real de que Bolsonaro é quem enfrenta as questões de saúde que estão preocupando e muito a sua família e os seus aliados. O bolsonarismo fala tanto em vão o nome de Deus, né, que pelo visto ainda não entenderam o peso da sua mão para quem usa o seu santo nome em vão. e pelo visto vão aprender da pior maneira. Porque a principal diferença entre a realidade e a ilusão é a massa que acredita nela que está no meio. Então, estamos nesse momento diante de uma situação traumática, para dizer o mínimo, para essa militância fanática do bolsonarismo. como a profecia da vitória acachapante de Bolsonaro falhou. A primeira reação é a tentativa de racionalizar esse fracasso. É o que estão fazendo quando tentam buscar justificativas, três loucadas em leituras dos discursos pretensamente cifrados do Bolsonaro. Além do seu silêncio sepulcral, agora que ele está isolado com o bico quieto lá no Planalto. E o que vai acontecer quando essa profecia falhar mais uma vez? Olha, eu estou prevendo um êxodo, um verdadeiro abandono da maioria que vai acabar deixando sozinho um núcleo radicalizado que seguirá fincando o mastro da sua bandeirinha do Brasil num fiapo qualquer de esperança até as últimas consequências. Esse núcleo precisará ser criminalizado e responsabilizado sobre quaisquer atitudes golpistas que vieram a tomar. Ponto. A maior parte tenderá a se afastar porque profecias que não se cumprem em algum momento se esgotam. Afinal, não é possível eternamente racionalizar ou adiar a sua realização. Para tentar entender esse estado de patologia preocupantemente profundo que uma parte importante do povo brasileiro está mergulhado, vamos voltar ao nem tão distante dia 4 de agosto de 1578, quando o rei Dom Sebastião I de Portugal curiosamente desapareceu e foi dado como morto na batalha de Alcácer-Quibir. Assim nasceu o sebastianismo, um movimento messiânico que profetizava o retorno do monarca morto para conduzir a nação em apuros rumo ao porto seguro que ela merece. O mito se espraiou das terras lusitanas e se atracou com força especialmente aqui no nosso nordeste brasileiro, adquirindo com os séculos diversas novas interpretações, o que basicamente traduziu uma inconformidade com a situação política vigente e uma expectativa de salvação, ainda que miraculosa, através do retorno desse morto ilustre sebastianista que iria salvar a todos os pobres esquecidos e desvalidos entre nós. Olha, indo direto ao ponto, dando nome aos bois, a gente está falando mesmo do famoso salvador da pátria. A militância do sebastianismo bolsonarista pretende manter o dia a dia da sociedade em permanente assédio para provocar crises artificiais com o único propósito de transformá-las em realidade política e assim colonizar o nosso pensamento, inundando o noticiário com seus delírios golpistas. Muitos ainda acreditam que Bolsonaro é um mito, um grande enxadrista que peitou a Globolixo, Globolixo essa que seguiu no topo do ranking de repasses do governo federal nos últimos quatro anos. O mito que está aí se defendendo contra as garras do sistema cruel e perverso e não a superstição em que o Bolsonaro na verdade se transformou. Mas a verdade dura, crua e nua é que Jair Messias Bolsonaro hoje não passa de um boneco inflável cheio de ar que acabou de ser perfurado por um alfinete vermelho que agora está começando a se esvaziar. O bolsonarismo enquanto ideia, tá? Ele vai permanecer de pé graças aos exageros do TSE e de certa parte da imprensa cuja cobertura é impiedosa e sim muitas vezes enviesada não impediu 58 milhões de pessoas a votarem num traste. Olha, pensando bem, eu acho mesmo é que nós devemos eventualmente agradecer a esses patetas bolsonaristas. Eles ridicularizaram qualquer possibilidade de golpe militar. Involuntariamente, tudo bem, mas eles fizeram mais pela democracia do que todos aqueles manifestantes fazendo a baixa assinada na faculdade de Direito da USP poderiam sonhar e fazer. Esse é o grau de deboche que eles agora têm que lidar. Porém, por mais lamentáveis que tenham sido as cenas protagonizadas durante as últimas semanas nas ruas desse manicômio tupiniquim em que vivemos, afinal, a gente está falando do que foi provavelmente a pior micareta política de todos os tempos, não vamos confundir, por favor, 20, 30 ou 40 mil militantes entorpecidos pela negação com 58 milhões de eleitores brasileiros. E, olha, sejam manifestações de vermelho declarando que um processo de impeachment conduzido dentro do rito legal foi golpe, ou manifestações de verde e amarelo bradando a plenos pulmões que uma eleição nacional conduzida com lisura, conforme atestaram órgãos de investigação do próprio governo brasileiro, como a Polícia Federal e também observadores internacionais, o fato é que o direito de se manifestar é garantido para todo mundo, para todos nós, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, em seus incisos 4 e 16, no artigo 220, em seus parágrafos 1º e 2º, ou no artigo 359 da Lei 14.197 de proteção ao Estado de Direito, sancionada, ironicamente, pelo presidente Bolsonaro em 2021, aquela mesmo que revogou a famigerada Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra a democracia. Em resumo, eu, André, não acredito em fraude nas urnas, mas eu acho que quem acredita pode eventualmente externar isso e se manifestar, desde que, desde que, não impeça o direito de ir e vir dos outros, isso é, o direito do brasileiro trabalhador, ralando de sol a sol cada um no seu corre, de cumprir as suas tarefas profissionais e honrar os seus compromissos pessoais, desde que não impeça, por exemplo, o envio de um coração, de um coração de Goiás para São Paulo, inviabilizando a realização de um transplante, mas não pode exigir, sob hipótese alguma, que uma eleição seja cancelada enquanto você não prove o que você está falando e é aqui que mora o problema e é aqui que temos que falar de uma importante distinção que precisa ser feita. Será que pedir golpe de Estado sem recorrer à violência é tranquilo mesmo? Não é crime? O artigo 286 do Código Penal preconiza que incitar publicamente a prática de crime leva a pena de três a seis meses ou multa. Além disso, a já mencionada Lei 14.197 de Proteção do Estado de Direito acrescentou um parágrafo único no artigo anterior, abre aspas, incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Fecha aspas. Se estamos vivendo de fato num Estado democrático de direito e essas previsões estão codificadas em lei inscritas no Código Penal, é crime. É crime. Aliás, quais outros crimes podem ser defendidos desde que sem violência? Que tal o tráfico de drogas? Racismo? Pedofilia? Antissemitismo? Ou a gente deve condescender apenas com golpe de Estado? Então nem eu nem ninguém aqui deveria defender militante fascistoide apoiando ideias fascistoides e se protegendo sempre sobre o escudo, o véu da liberdade de expressão. É uma galera aí que está atuando para esgarçar o nosso tecido democrático, que viola regras de propósito comum em sociedade para gritar que estamos oficialmente sob uma ditadura do judiciário. Sim, eu até confesso que o nosso país está submisso ao STF, que está se impondo como guardião da Constituição que deveria ser. E sim, todos nós vamos acabar afetados e sendo cobrados pelos arrobos autoritários excessivos dessa gente, que como bons mentirosos, calculistas e maldosos que são, ainda terão sempre a disfarçatez, a cara de pau para apontar o dedo na nossa fuça e dizer que a culpa na verdade é nossa e que a única alternativa certa seria tê-los ajudado a implantar a ditadura dos sonhos deles. Intervenção militar, intervenção federal com o Bolsonaro no poder, ou seja lá como você queira nomear o golpe dos sonhos deles. Sim, você simplesmente apoiar os bloqueios bolsonaristas de rodovias federais e estaduais, o cerceamento do direito de ir e vir alheio e toda a baderna amalucada associada a isso tudo, mesmo que de longe, mesmo que só em espírito ou mesmo que só tacando o querosene no fogo diretamente do conforto das redes sociais através dos seus dedos, já é ruim e condenável por si só. Mas olha, há uma diferença importante e grande entre manter crenças antiliberais e agir violentamente sobre elas. Pelo menos é o que a direita sempre me disse sobre o MST e as suas invasões de terra, ou não é? E em mais uma prova irrefutável de que o roteirista do Brasil deve trabalhar realmente em turno redobrado, a base de muito ácido cloroquina e tubaína, foi necessário que motoboys enfrentassem os baderneiros para desobstruir rodovias em Barueri e membros de torcida organizada de futebol como a Máfia Azul cruzerense lá em Minas Gerais. para garantir o direito de ir e vir da população trabalhadora e para garantir o império da lei e da ordem diante da conivência sim e da omissão sim de algumas forças policiais. Essa é mais uma prova que a terceira lei do físico inglês Isaac Newton realmente não falha. Toda ação gera uma reação por mais violenta que seja. E não para por aí, hein? Olha a que ponto chegamos. Em algumas cidades de Santa Catarina estão brotando por aí listas de comerciantes petistas para eles serem boicotados pelos moradores. Listas estão aí circulando à torta e à direita em grupos de WhatsApp. Esses pequenos empresários estão aí assustados achacados pela retaliação aos seus negócios e pela segurança da própria família. E os bolsonaristas os pretensos baluartes da dita direita brasileira se orgulham em replicar essa censura no melhor estilo quem com ferro fere com ferro será ferido. Afirmando que abre aspas vocês pensaram que só o Sleeping Giant sabia fazer listinha? Olha, para quem não lembra recentemente ganhou destaque a organização conhecida como Sleeping Giants. De origem americana a filial brasileira é bastante atuante mas seletivamente atuante. Os caras estão aí se elegendo como os fiscais da virtude do debate público estimulando o boicote a empresas a marcas e até mesmo as jornalistas que de acordo com os seus critérios estão aí disseminando fake news preconceito ódio e muito mais. Mas basta acompanhá-los com alguma paciência e você logo descobrirá que seus alvos são muito parecidos entre si. Ou seja o Sleeping Giants dorme no ponto quando as fake news os elogios a ditaduras e os valores reprováveis são feitos no espectro da esquerda. Eu aprendi desde cedo pessoal que lá em casa que dois errados não fazem o certo. E depois vem aí os bolsonaristas entrando em faniquitos quando eles são chamados de petistas de sinal trocado. E a gente tem que entender que o bolsonarismo tem um linguajar próprio. O mundo sempre é dividido de forma maniqueísta entre direita bom e esquerda ruim. Ao chamar as manifestações mais violentas de esquerdistas o pior xingamento imaginável no jargão do dialeto bolsonarista elas foram definitivamente deslegitimadas e condenadas apenas ao núcleo mais cabeça dura da direita chapéu de alumínio. Eu quero ver quem tem coragem de encostar ali e queimar o próprio carro. Aquilo ali é a única coisa que eu tinha pra trabalhar só que eu sou homem eu não voto mais carreguei meu título de eleitor ontem e a partir de hoje e por acaso esse é esse governo corrupto ficar eu vendo minha casa e vou embora pro Paraguai ou qualquer outro lugar. Agora eu tenho visto muitos da esquerda tontos de tanto tomar surras nas urnas nos últimos tempos agora exultantes tendo orgasmos eleitorais pulando nervosos de felicidade desnorteados tentando lembrar como é que se comemora uma vitória como é que está na situação como é que é voltar a governar e virar vidraça. Como certa vez confessou o ex-governador de Minas Gerais e ex-ministro da Justiça do Brasil no governo Castelo Branco Milton Campos abre aspas criticar o governo é tão gostoso mas tão gostoso que não deveria ser apenas monopólio da oposição. É como se a esquerda fosse agora os tripulantes de um avião sequestrado por terroristas que já mataram o piloto e o copiloto e que logo após neutralizarem os agressores e retomarem o controle da aeronave se desesperam tentando descobrir como é que faz para aterrissar essa bagaça. A esquerda raiz e seus aliados de ocasião da frente ampla pela democracia ainda estão de ressaca após as festas de comemoração do fim do governo Bolsonaro que estava lá regada de champanhe Chandon no meio da festa inebriados com a conquista do poder aproveitaram para trolar ninguém mais ninguém menos que o ex-lutador de UFC e bolsonarista de olho roxo Vitor Belfort a esquerda mandou para ele uma fake news dizendo que o general do exército brasileiro Benjamin Arrola estava com provas irrefutáveis em mãos de fraude nas urnas. Eu não subi a postagem de ontem do general gente a única solução para o Brasil é esse general aparecer o general Benjamin Arrola ele precisa aparecer olha o Vitor foi um bom lutador mas ao longo da carreira foi muito alvejado na cabeça então tenta dar um desconto para ele resultado caiu nessa trollagem adolescente mas os vitoriosos esquerdistas ainda ofegantes se abraçando ainda tensos se afagando e ainda tolos se enganando uns aos outros sobre como oh finalmente sepultamos o bolsonarismo é o fim da direita com toda certeza o bolsonarismo realmente deve ter sido enterrado exilado encerrado de vez logo agora depois que o bolsonaro teve 7.134.009 votos a mais no primeiro para o segundo turno e perdeu por menos de 2% dos votos válidos logo agora que 10 governadores alinhados ao bolsonarismo foram vitoriosos e logo agora que o bloco formado por PL do bolsonaro PP e republicanos os três partidos do centrão mais ligados ao bolsonaro elegeu 187 deputados para a próxima legislatura que promete fortes emoções a partir de 2023 porque o Lula mesmo tendo vencido a eleição sendo o presidente eleito mais votado da história do país agregou menos novos eleitores comparado ao primeiro turno no caso 3.086.495 votos e aqui a título de comparação o bloco de partidos de esquerda no caso PT, PCdoB, PV, PDT, PSB e PSOL elegeu apenas 125 deputados e a gente não pode esquecer que para aprovar uma PEC uma proposta de emenda à constituição por exemplo são necessários nada mais nada menos que 3 quintos dos votos dos deputados no caso 308 e agora nesse contexto o presidente impoluto do PL Valdemar da Costa Neto ex-mensaleiro propineiro e agora o mais novo guerreiro patriota declarou com todas as letras que não reconhece o resultado nas urnas e que estará ferrenhamente na oposição ao novo governo Lula para combater abre aspas o socialismo e o comunismo fecha aspas O PL não denunciará as suas bandeiras deiteais será oposição aos valores comunistas e socialistas será oposição ao futuro presidente Vendo que aderir a Lula renderia a ele pouco no seu bolso e que ainda talvez sujeitaria o PL ao risco de uma fratura e ainda contando com os votos adestrados do sebastianismo bolsonarista Valdemar da Costa Neto decidiu assumir que o PL será mesma oposição Vou faturar mais assim então deixe como está E por favor por favor vamos lá Me pulpe Alguém realmente acha em sã consciência que não importa quem esteja concorrendo no campo da direita antipetista no dia da próxima eleição presidencial em outubro de 2026 que o resultado não vai ser extremamente próximo no fio da navalha de novo Eu aposto com qualquer um aqui assistindo esse vídeo um quatrilhão de zilhão de reais que será porque 58 milhões de eleitores do Bolsonaro simplesmente não vão se autodeportar e nós que não votamos nele também não vamos Eu continuo insistindo e vou continuar insistindo nesse canal com a pergunta difícil de como nós brasileiros todos nós seremos capazes de aprender a dividir um país com uma metade que você considera repleta de idiotas e que você não suporta Eu preguei e ainda prego insisti e ainda insisto que você pode odiar o Bolsonaro ou você pode odiar o Lula mas não todas as pessoas que gostam deles E por mais contra-intuitivo que isso possa parecer você pode gostar de algo comandado por idiotas sem ser um você mesmo como o Flamengo ou o hambúrguer do Madeiro ou a família Piquet Afinal você pode torcer para o marido da bela Kelly Piquet e multicampeão holandês da Fórmula 1 Max Verstappen e ter nojo do sogro dele o patriarca da família e também multicampeão do circuito dos arrombados Nelson Piquet O presidente da comissão de direitos humanos do Senado pediu à justiça uma investigação contra o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet Em manifestação dos caminhoneiros Piquet foi gravado pedindo a morte de Lula A gravação foi feita por um fã do ex-piloto durante bloqueio ilegal nas estradas Vamos botar esse Lula para fora disso É isso aí E o Lula lá no cemitério Mas vamos falar sério agora Algumas das trágicas baixas que a gente teve nas últimas caóticas semanas foram primeiro a Luana Rafaela Oliveira Barcelos de 12 anos uma menina que foi baleada no bairro Nova Sintra em Belo Horizonte enquanto ela estava celebrando a vitória do Lula com a família Ela morreu A criança baleada no abdômen foi a segunda vítima de Juan Newton da Luz de 36 anos que também matou no mesmo dia o advogado Pedro Henrique Dias de 28 anos Além de Dias e Luana outras três pessoas foram baleadas na ocasião e estão fora de perigo ainda bem O caso é investigado como duplo homicídio consumado e tentativa de homicídio por motivação política pois Luz seria um apoiador ferrenho de ninguém mais ninguém menos que presidente Jair Bolsonaro Testemunhas estavam lá relataram que ouviram ele gritando Bolsonaro na rua antes do crime Outra coisa que reforça a tese é que o Juan teria postado no seu Instagram dias antes que abre aspas iria fazer uma desgraça se o Bolsonaro perdesse as eleições Olha o Juan tinha uma licença de CAQ e foi preso além das duas pistolas 380 utilizadas no crime ele possuía algo em torno de 500 munições na sua casa o autor já teve a prisão convertida em preventiva e essa tragédia é simplesmente sintomática do momento que a gente atravessa enquanto sociedade e aí eu te pergunto onde foi que a gente errou para que doentes mentais macabros como o Juan Newton da Luz começaram a passar a acreditar que se o Lula tornasse presidente os quatro cavaleiros do apocalipse a morte a guerra a fome e a pestilência descenderiam dos céus em Brasília montados em cavalos demoníacos cuspindo fogo ao som de show das poderosas da Anitta empunhando espadas numa mão e kitigues na outra confiscando bíblias armas e as contas de Twitter Instagram e Telegram dos cidadãos de bem patriotas que todos eles seriam proscritos capturados trancafiados e torturados em campos de concentração nos estacionamentos das lojas da Havan sendo assim forçados a assistir aulas sobre transexualismo quilombola ministradas pelo João Willis meu Deus tudo isso pra implantar o comunismo em Brasília vocês acham que eu tô brincando? vamos lá botou o cara lá em cima 700 milhões de exus foi invocado 700 milhões de exus caboclos bomba gira da mata foi invocado pra botar o homem lá em cima Bolsonaro tava ruim vai ver ruindade agora eu que vou governar eles são a tragédia do eleitor moderno do Bolsonaro em pessoa que com justa razão tá muito irritado com a incompetência a ganância e a corrupção que sim achatou a classe média com a resposta errada sobre quem tava apertando com mais força olha não deveria surpreender ninguém mais ninguém nessa altura do campeonato que o Brasil tá cheio de pessoas que tão cansadas humilhadas infelizes que só querem dar um dedo do meio pra esse sistema destruir ele por dentro o problema meu caro bolsonarista é que você achou que o Bolsonaro seria o seu touro enfurecido de estimação invadindo a loja de louças do sistema mas ele até era o problema é que você era a louça e foi nesse contexto que agora nessa eleição e nas semanas seguintes que o TSE decidiu parecer o Homer Simpson quando decidiu treinar o time de futebol americano e sair apontando pras pessoas gritando cortado pra qualquer um pra qualquer um que propague questionamentos irregulares sobre o resultado da eleição Carla Zambelli cortada Nicolás Ferreira cortado Monarque cortado com o cerco fechando não foi à toa que que esses bolsonaristas nos primeiros dois dias após a vitória do Lula 59 canais bolsonaristas retiraram do ar por conta própria mais de 4.200 vídeos no YouTube na dinâmica própria desses movimentos messiânicos se há um líder que muito promete e nunca cumpre o próprio líder pode acabar se tornando o bode expiatório dos seus seguidores talvez a gente esteja assistindo a um momento dramático em que os bolsonaristas se revelarão mais radicais e corajosos do que o covarde presidente o presidente é um covarde todo mundo sabe disso que só pensa em salvar a própria pele e da própria família o presidente está usando a radicalização dos bolsonaristas fanatizados pela midiosfera extremista pra ter um poder de barganha maior e tentar obter algum tipo de imunidade jurídica com isso não tinha nada pra estar aqui nem leva um jeito acorda meu irmão eu tô aqui como teu amigo que tá vendo a tua mulher trair você e você fica puto comigo porque eu tô te avisando e não com ela acorda apesar de ficar sem cargo público pela primeira vez em 34 anos quando eu deixar a presidência em janeiro Jair Bolsonaro não vai ficar não de mãos abanando e vai ter sim a cama feita além das suas aposentadorias como capitão do exército e deputado e de um possível cargo honrado de honraria ali dentro do PL do Valdemar o Bolsonaro vai ter também direito a um conjunto de benefícios que todos os ex-presidentes têm acesso porque de acordo com uma lei de 1986 que sofreu alterações ao longo dos últimos anos e um decreto de 2008 os ex-chefes do executivo ganham a prerrogativa de utilizar oito funcionários entre eles dois motoristas dois assessores e quantos servidores que atuam em atividades de segurança e apoio pessoal que quiserem os ex-presidentes também ficam com dois carros à disposição os ex-presidentes escolhem quem serão esses funcionários e a conta é paga por quem? pela presidência ou por nós mas para fazer isso ele está destruindo a vida de muitas pessoas muitas delas não vão se recuperar da vergonha do fracasso e muitas delas enfrentarão pesadas consequências do ponto de vista jurídico e outra será que toda essa bonança realmente vai ser capaz de evitar com que o Bolsonaro encare um dos três cenários que ele mesmo elencou várias vezes como seus únicos três possíveis destinos? Eu tenho três alternativas para o meu futuro estar preso ser morto ou a vitória Ao fim do mandato presidencial Jair Bolsonaro agora sem foro privilegiado sem o procurador geral ou melhor engavetador geral da república Augusto Aras que se absteve de formular qualquer acusação formal contra o chefe de estado mesmo diante de provas profusas e sem o presidente da câmara dos deputados Arthur Lira que sentou em cima de mais de 150 pedidos de impeachment Bolsonaro poderá sim ser processado por crimes comuns na primeira instância e o Ministério Público poderá sim abrir novas frentes de investigação para prendê-lo apesar de eu achar sinceramente pessoalmente improvável E vamos lá quanto à morte Foi o pintor espanhol Pablo Picasso que disse certa vez abre aspas a morte não é a maior perda da vida a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos fecha aspas é evidente que aqui ninguém deseja a morte do presidente Bolsonaro ele que não é coveiro e que zombou das quase 700 mil mortes de brasileiros pela covid mas é difícil imaginar que ele queira muito mais nessa altura da vida do que talvez garantir a sua mamata de lei a sua blindagem jurídica e ir não estou lutando por mim queria estar na praia uma hora dessa tomando caldo de cana um destino blasé para o único presidente em exercício a perder uma reeleição na história brasileira o que por si só cancela a terceira opção perdeu a pergunta que fica é o que pode ocorrer com o líder messiânico desses movimentos quando as profecias anunciadas nunca se cumprem por exemplo os oficiais da polícia rodoviária federal a PRF e das polícias militares e estaduais que bateram continência para os atos golpistas deverão ser expulsos de sua corporação diante de vários indícios de conivência da PRF o Alexandre de Moraes determinou uma multa de 100 mil reais e prisão em flagrante de manifestantes que bloqueassem as rodovias ainda segundo o próprio Alexandre de Moraes as polícias militares podem atuar na desobstrução das rodovias inclusive as federais a decisão já tem apoio da maioria dos ministros do pleno do Supremo Tribunal Federal outro exemplo o presidente da Câmara dos deputados Arthur Lira deseja usar para barganhar o orçamento secreto os partidos do Centrão desejam usar para aumentar as negociações no futuro governo todos estão usando as manifestações em interesse próprio essa é a verdade então vamos cair na real todo mundo está usando essas manifestações em interesse próprio e só e quem no final vai ficar lá na ponta sem proteção claro os manifestantes que sim em sua grande maioria são orgânicos tirando uma minoria fanatizada a grande maioria vai retirar o seu apoio ao Bolsonaro agora que vai ser simbolicamente sacrificado todo mundo lembra daquele famigerado 7 de setembro de 2021 quando o Brasil completava 199 anos da sua independência e quando ele levou uma massa ensandecida de pessoas para se essa fosse a sua ordem estarem dispostos a se sacrificar em nome de uma ruptura institucional Bolsonaro como bom tigre de papel que é recuou arregou capitulou e ainda bem voltou atrás assinando uma carta constrangedoramente escrita pelo Michel Temer que colocou de castigo ele e o forçou a ligar para pedir desculpas para o Alexandre de Moraes desculpa por qualquer transtorno tá ok? agora o Bolsonaro já voltou atrás e pediu às pessoas não pensem mal de mim não pensem mal de mim por favor não pensem mal de mim muitos empresários que apoiaram todas as suas esticadas de corda nos últimos quatro anos terão de se explicar aqueles envolvidos com essas fatídicas manifestações por detrás dos panos ou conspirando por dentro de grupos privados com insinuações golpistas terão de se explicar é um movimento organizado tem sistema de som com microfone nos bloqueios há uma logística de retaguarda banheiro químico churrasco comida água bebida telefones contato permanente entre ele e os arruaceiros que fecham as estradas quem é que tá financeando tudo isso? dinheiro não cai do céu não adianta insistir porque isso não é puramente espontâneo nem aqui nem na Itália falando aí na Itália a possível verdadeira intenção da família Bolsonaro está cada vez mais clara o clã decadente do Vivendas da Barra deseja usar essas manifestações para obter alguma blindagem jurídica notícias dão conta que Flávio e Eduardo foram avistados saindo do consulado italiano em Brasília nos últimos dias por que será? por que logo agora? acuado Bolsonaro pode antes da transição se consumar dobrar a aposta de combate ao TSE e ao STF a narrativa dele é atual torcer pra ele possivelmente ficar inelegível e botar a culpa toda nisso e depois partiu Itália e acreditem se quiser Bolsonaro pode se quiser reivindicar solicitar a sua cidadania italiana definitiva inclusive ele já recebeu a honorária dele em se tornando inelegível no Brasil ele não poderá por oito anos disputar um cargo público um excelente período sabático para executar uma oposição ideológica pelas redes sociais curtindo os prazeres da Itália pra mim seria a aposentadoria dos sonhos sem qualquer risco de deportação uma coisa que todos deveriam saber é que a regra que as pessoas que tem dupla nacionalidade é que elas estão autorizadas a escolher em qual país pretendem ver garantidos os seus direitos sendo assim não haveria extradição de Bolsonaro em qualquer hipótese lembremos que ficar sem foro privilegiado no Brasil ele enfrentará um judiciário uma mídia e adversários políticos ferrenhos no seu calcanhar prontos para ir na sua jugular afinal todo mundo precisa ter um plano B tchau cari amici ato de patriota conservatório de destra quello che voglio in mio chalet e numa montanha na Itália posso isolar-me e parto que Valdemar me garantesca um pay-per-view da série A italiana de Cautio para eu e o Hélio Negão nel Pormedio e tudo aposto nesse problema vai bem aí tá ok um forte abraço então já que vamos nos dar o trabalho de reconstruir a direita a gente precisa ser honestos sobre o bolsonarismo e sobre o que ele realmente é o slogan de campanha do muito em breve ex-presidente Bolsonaro o único a perder a reeleição após a redemocratização era uma reinterpretação do lema principal do movimento integralista de inspiração claramente fascista lá dos anos 30 Deus, pátria, família e liberdade obrigado meu Deus por esse momento e eu proponho que a gente foque em Deus os eventos da semana passada foram uma iniciativa baseada primordialmente na fé ou melhor dizendo na instrumentalização dessa fé e o bolsonarismo não passa de um movimento nacionalista com um forte elo com os evangélicos que acreditam sim que Bolsonaro foi literalmente enviado do céu para salvá-los muitos presentes nessas manifestações eram evangélicos tementes a Deus gente humilde raladora e totalmente capturada por essa rede de desinformação bolsonarista estavam lá morrendo de medo porque no alto da sua ingenuidade influenciável vulnerável e manipulável foram convencidos muitos deles que a derrota de Bolsonaro representaria literalmente a vitória do diabo muitos acreditam no fechamento de igrejas pelo governo Lula no envolvimento dos petistas com cultos satânicos e outras tentativas de convencimento pelo medo ditas a exaustão por pastores e padres que fizeram campanha aberta nos templos religiosos nessa eleição observem agora mulheres rezando e falando em línguas em frente ao comando militar do leste ao lado da central do Brasil situado no coração do meu amado e armado Rio de Janeiro no dia dos finados essas pessoas deixaram de ir aos cemitérios para prestar reverência aos seus entes queridos em troca de reverência a um governo finado é triste essas cenas são mais uma dura confirmação que o bolsonarismo não passa de uma seita que se apropria indebitamente da fé alheia para firmar uma relação servil submissa e messiânica com esse líder deles que memorizou no máximo eu te garanto uma ou duas passagens bíblicas para enganar trouxa poucos dias após a vitória de Lula e dois dos principais nomes do mundo evangélico Silas Malafaia e o Edir Macedo já haviam colocado a viola no saco virado a chave e se desvencilhado do cadáver em sepulto político de Bolsonaro olha eu prefiro acreditar que a maioria dos nossos 70 milhões de irmãos e irmãs evangélicos que hoje formam cerca de 30% da nossa população se guiarão sim pelos melhores exemplos entre si e não por seus piores integrantes que insistem em sujar o nome sagrado do senhor ao transformar os templos de culto em verdadeiros supermercados da fé quem se dá o mínimo de trabalho de sair um pouco da sua bolha de conversar com as pessoas e conhecer o Brasil como ele é o Brasil real sabe bem que a igreja neopentecostal está fazendo uma mitigação essencial na falência do Estado brasileiro sabe para quem um garoto que está devendo para um traficante e sabe que vai morrer amanhã está lá desesperado pedindo dinheiro com a mãe dele em pânico é para o pastor sabe quem está fazendo um encontro entre um desempregado que ainda não caiu na droga para ir para um mercado de trabalho muitas vezes é o pastor atrás desses figurões exploradores da fé há uma multidão colossal de trabalhadores ainda pobres mas que assimilou essa cultura de autoajuda de iniciativa individual difundida dentro da igreja evangélica são os batalhadores que se socorrem muitas vezes na igreja e para ter fé no seu propósito para evitar a cooptação pela falta de perspectivas e alternativas mas que na verdade que é mesmo é instrumentos oportunidades braços asas e olhos para destravar esse dinamismo tão latente no Brasil o livro de êxodo em seu capítulo 20 versículo 4 ensina que abre aspas não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu na terra ou nas águas debaixo da terra fecha aspas esse texto é muito usado por cristãos evangélicos para condenar a idolatria das outras religiões mas talvez seja o momento de haver uma reflexão profunda se esse homem se esse é o homem que merece esse grau de devoção e idolatria por vocês está sendo super dimensionado o poder destruidor desse vírus uma gritezinha ou resfriadinho lamento quer que faça o que tem que deixar de ser um país de maricas eu estou com a covid se você virar um jacaré é problema de você eu não sou corbeiro vai comprar vacina eu sou foda aqui na casa da tua mãe Bolsonaro debochou da pandemia que matou 670 mil brasileiros 400 mil vidas poderiam ter sido salvas então essa eleição revelou de uma vez por todas que é preciso pensar o bolsonarismo como um fenômeno que transcende a figura de Jair Bolsonaro o bolsonarismo é maior que Bolsonaro eu sou da tese tá que qualquer dia desses quando nós menos esperarmos a gente vai acabar descobrindo que 100% dos grupos de zap bolsonaristas na verdade são trolls infiltrados que ficam plantando absurdos e vão nas manifestações fingindo que são idiotas só pra ficar rindo dos outros ainda mais eu tô com fome eu quero carne eu fiquei sabendo lá que eu tô com muito carne tinha salgadinhos agora o almocinho então chega chega vamos parar de bater palma pra maluco o governo de transição já começou o terceiro governo Lula já vai começar agora já vai iniciar diante de tremendos obstáculos então esse é o movimento de uma minoria que não tem a menor condição a menor condição objetiva de dar golpe e tá cada vez mais lançada ao ridículo e é por isso que o Brasil bolsonarista não precisa como alguns pregam de uma interversão seja lá o que for isso talvez uma invasão dos introvertidos ou talvez seja isso aqui ô Tereza eu não sei se você tá sabendo de alguma coisa mas tô pegando aqui na televisão agora eu tô preocupadíssimo saiu o comboio militar de Juiz de Fora o comando militar de Juiz de Fora o alto comando do Rio da Praia Vermelha e os militares de Cuiabá Cuiabá isso mesmo tão saindo em comboio pra Brasília eles vão fazer uma intervenção lá agora eles vão pelo que tão falando aqui vão pintar os meifis e aparar grama pra posse do Lula olha sei lá mas a verdade é que sim precisamos de uma intervenção militar não psiquiátrica não vamos nos tornar reféns de uma minoria radicalizada lobotomizada que só quer viver nessa decadente midiosfera extremista bolsonarista deixa eles uma hora eles acordam então vamos começar um contra-movimento com foco renovado alegria e acreditando que o Brasil é uma utopia ainda possível vamos porque não no melhor estilo Juscelino Kubitschek rumo ao norte pé na tábua fé em Deus e muita improvisação porque como disse o secretário-geral fundador de Singapura talvez um dos maiores estadistas do século XX o Li Kuan Ye abre aspas uma nação não é grande apenas por seu tamanho é a vontade é a coesão e a resistência de seu povo e a disciplina de seus líderes que sim lhe garantem um lugar de honra na história vamos juntos buscar esse destino porque tá apenas começando seguimos juntos salve minha galera boa olha só mais um recado final o Brasil não é uma piada superando todas as minhas expectativas lógico que a gente estava ansioso mas está em todas as livrarias do país do Oiapoque ao Chuí todas as livrarias virtuais na Amazon e todas as outras está sendo um sucesso de crítica estou muito aliviado e feliz também com a resposta de todos vocês todo o encorajamento e a resposta sensacional que eu tenho tido realmente os bastidores de tudo que eu vi e vivi intimamente nos bastidores da política entretenimento no humor e também uma análise mais ampla dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo está aqui contido nesse livro talvez a coisa mais bonita que eu fiz até hoje me dediquei muito e cá está para todos vocês também garantirem a cópia de vocês e tenho certeza que vocês vão curtir o trabalho tamo junto Tchau Tchau